Estamos aqui no Swan Lake Bar, estabelecimento que foi atacado por seres extraterrestres. Segundo testemunhas, duas das participantes do concurso Miss Alien fizeram jus ao nome e travaram um embate digno a raios lasers e explosões violentas. Os fugitivos afirmaram que uma delas quase... Como assim não podemos passar? A minha filha estava aí. Eu exijo uma resposta. Minha senhora, não podemos fazer nada. Marina, vamos. Me solta, Carla. Como é possível que o dono desse bar não esteja presente? Ainda deixar uma menor de idade entrar aí e ainda colocar uma vez cedo, Jimmy? Onde estão os seguranças? Carla, não foi nem assim. Eu já te expliquei. Nós já informamos tudo, minha senhora. Nada. Nada sem sinal. Não tem sentido a entrada de nenhum menor de idade no estabelecimento. Se a sua filha entrou aqui, já não é responsabilidade nossa, não é? Por acaso está nos chamando de responsáveis? É melhor abaixar o dono, Dona. Não, não vou abaixar o dono, senão eu vou te deter. Vocês ainda vão ver. Meus advogados não tiram férias. Eles não têm culpa, Marina. Vamos. Ah, com licença. Eu ouvi por alto, mas vocês disseram que a filha de vocês estava nessa confusão? É, nossa filha entrou aqui e agora está desaparecida. E não tem ninguém pra dar conta disso. Marina, pelo amor de Deus, calma. Pois é, nossa filha soube da confusão, do incêndio, não sei, e se dispôs a ajudar. Só que ninguém aqui parece ter visto ela. E não há nenhuma pessoa lá dentro, nem um corpo. Vira essa boca pra lá, Carla. Eu entendo a preocupação de vocês. A minha irmã estava aí também. E ela também desapareceu. Eu entrei em contato com ela antes do ocorrido e, pelo que deu a entender, ela possivelmente estava junto da filha de vocês. Ah, minha jovem. Seria maravilhoso se fosse tão simples, mas... A nossa filha tem uma condição bem diferente dos outros. Ela é uma garota em comum. Bom, se eu contar a vocês quem é a minha irmã, vocês não iriam acreditar. Mas, venham. Acho que nós temos interesses em comum por aqui. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri